Há algum tempo começaram a surgir vários canais falando sobre o sono polifásico, que é dividir o período de sono ao longo de vários períodos do dia, a fim de aumentar o aproveitamento do tempo. Dizem que até Leonardo da Vinci dormia dessa forma. É realmente possível fazer algo assim e ser produtivo ou é balela? É possível fazer algo assim, não é produtivo e se dizem que é bom é balela. Não existe nenhuma evidência científica e até histórica, digamos assim, de que esse é o ideal. Você dividir o sono em mais de um. O normal, o ideal é a gente ter um momento de sono, de adultos pelo menos 7 horas, e que esse sono seja de noite. Também não é ideal, pelos milhões de motivos que eu falei, dormir de dia e ficar acordado de noite. Isso é péssimo. Isso é balela. O que é interessante de você fazer é você dormir, o que deveria dormir, e ao longo do dia se organizar de modo a ter momentos de foco e momentos para dar uma viajada. Momentos de pausa para você dar uma viajada. Isso é super saudável e tem um potencial enorme no quanto a pessoa vai render. Porque você vai permitir que os circuitos se restaurem, vai permitir que as memórias que você aprendeu novas se consolidem já durante essas pausas. Tem vários benefícios, mas não necessariamente dormir. Agora, uma vez que você tenha dormido às 7 horas de noite, é legal dormir de tarde? É bom? Muito bom. Sonequinha da tarde tem vários benefícios. Memória e restauração desse circuito e tudo mais. Quantos minutos? Pois é, geralmente a soneca é dividida em duas. Ou a pessoa dorme uns 20 minutos, ou ela dorme uma hora e tanta. A diferença é que em 20 minutos você chega até o estágio 2 do sono, que é o sono leve. E nesse processo você já meio que libera espaço do seu HD. Imagina que você tem um pendrive ali que está acumulando as memórias novas e durante o sono você descarrega para o computador. Quando você tira uma soneca, você meio que já libera espaço do seu pendrive para você colocar mais. Realmente tem trabalhos mostrando isso. A galera que dorme um soninho, depois consegue lembrar mais. Aprender mais e lembrar mais, né? E sem falar em você permitir que o circuito, o corpo, tenha esse processo de restauração. O de 20 minutos permite com que você chegue no estágio 2, que é onde você vai ter esse processo. Aquela soneca de uma hora e tanta, você chega até o sono profundo. E aí você tem aquela lavagem que eu comentei. Do ponto de vista fisiológico, a soneca mais longa, ela é melhor. Você vai descansar mais, vai restaurar mais. Só que, um, ela é longa, você vai perder tempo, de certa maneira. E, dois, ela tem um potencial grande de afetar o sono de noite. Soneca é bom? É. Mas ela não pode afetar o sono da noite. Você tem que ir lá dormir no mesmo horário, dormir bem e tudo mais. Eu percebo que quando eu passo dos 20 minutos na soneca, se eu passar, eu acordo demolido. Demolido. Isso é porque você chegou no sono profundo, ou seja, o seu cérebro mudou muito a química dele, o padrão dele. E agora, pra você voltar pro estado de como é acordado, é uma transição mais difícil. É mais mudança pra acontecer, por isso que a gente acorda com a inércia do sono, do padrão. O seu cérebro tá ali, né? Voltando a acordar. Se você chega só no estágio de sono 2, 20 minutinhos, 10, 20, aí é mais fácil você voltar pro estágio do acordado, né? E quando eu durmo 20, eu fico bem. Depois do almoço, eu tiro 20 minutinhos, eu acordo bem. Se por um acaso eu passo daqueles 20 minutinhos, fodeu. Aí, puta, o dia inteiro mal. Eu recomendo. Sempre que eu posso, mesmo que você não durma, o simples fato de você deitar e fechar o olho, já muda a atividade do seu cérebro. Se você puder meditar, a meditação também tem vários benefícios. Se você puder meditar, melhor ainda.